Paz, querido irmão Jefferson, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a sua pergunta. Eu botei aí, digitei, aí foi melhor participar do vídeo, como o meu irmão falou. Quando a pessoa vai evangelizar, o que inicialmente ela começa a falar? Porque às vezes vem, não, como é que eu vou chegar na pessoa? Como é que eu vou começar a abrir o caminho daquilo que eu vou falar para ela, entende? É mais ou menos, eu tenho outras perguntas ainda, mas responde primeiro essa. Tá, olha só. Primeiro, o melhor e maior professor é o Espírito Santo. Se mantenha conectado com o seu Wi-Fi espiritual ligado para receber o download do Céu. Porque você recebe um download do Céu, para corresponder aqui na Terra, para tudo que você ligue no Céu, seja ligado na Terra. Ou seja, você download, upload. Você recebe para dar glorificação ao Deus do Céu. Então, se mantenha sensível, Deus, qual é a palavra? Qual é a pessoa? Eu vou ensinar no curso como identificar pessoas de paz. A Bíblia fala que existem três tipos de pessoas de paz. E muita gente não entende isso. Eu vou ensinar no curso sobre como identificar se a pessoa vai receber uma oração. Isso é muito forte. A Bíblia dá a clareza disso e muita pessoa não sabe porque não aprendeu. Então, a gente quer ensinar isso no curso sobre como identificar. Agora, peça ao Espírito Santo, mas às vezes, talvez, possa acontecer de você não estar tão sensível e você não quer perder aquela oportunidade de manifestar a lei de Deus. Então, você faz o seguinte, chega para a pessoa, tudo bem, desculpa, eu gostaria de saber qual o horário. Que horas são? Ah, ou pega o telefone? Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Deus nos proporcionou um tempo bom hoje, né? Tu acredita em Deus? Acredito. Eu sirvo a Deus, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se tem alguma dor no corpo, desculpa essa pergunta, mas é porque eu oro por pessoas que Jesus cura através de mim. É mesmo? Eu não tenho dor de cabeça, de coluna, não sei. Ou eu não tenho dor nenhuma. Se falar que eu não tenho dor nenhuma, vou orar a pessoa da sua vida. Você semeou o Evangelho aqui e vai dar fruto algum dia. Mesmo que ela não tenha nada ali. Ou Deus te dá uma palavra de conhecimento sobre a vida dela e tal. Tem que estar sensível. Aí, foi curado, faz o que não podia fazer. Opa, sumiu. Que benção, gostaria de falar mais de Jesus para ti, uma outra oportunidade. Posso pegar o teu contato? Pega o contato, marca uma visita lá. Se for uma pessoa de sexo oposto, solteira, vai com... Não sei se você é casado, mãe com a esposa, ou vai com o pastor e a pastora junto. Ou marca para uma irmã e visitar a Evangelha, ou se é um irmão, ou se é um casal, que vai ser sozinho lá e fale de Jesus para eles. E começa a criar um vínculo ali até que eles venham a entender o Evangelho e talvez até se entregar a Jesus. Amém, querido? Amém. Tem munícolas. Assim, eu sou recém conciliado. Eu me reconciliei com Jesus, que eu estava afastado. E aí, primeiro de janeiro, eu voltei. E aí, já fiz seis meses, já vou caminhar para sete meses que eu decidi voltar e nunca mais sair da presença de Deus. E, ultimamente, eu tenho um sentido. Assim, meu coração, aquele negócio que está me apertando de evangelização. Entende? Ou seja, domingo passado, eu, mas com duas pessoas, antes disso, vou falar primeiro, antes disso, eu já estava imaginando em mim, sentindo um negócio de evangelizar em uma parada próxima à minha casa. Eu não sei se eu falei isso em uma live que o senhor estava com o pastor aqui de Imperatriz, porque eu sou de São Luís do Maranhão, e ele é de Imperatriz aqui, a segunda maior cidade do Maranhão. E aí, eu senti uma vontade de, toda vez, meu pensamento era só nessa parada. Eu com o som ali, pregando o Evangelho, e no meu pensamento era o dia inteiro. O dia todo de dia ali pregando e tal, tal. E meu outro pensamento é no interior aqui do Maranhão, numa cidade onde minha família é de lá. E aí, domingo passado, o que aconteceu? Eu preguei num som nessa parada. Entende? Mais dois amigos, dois irmãos, e aí eles me fizeram esse convite. E aí, cheguei lá, eu falei, falei, falei de Jesus, falei, falei mesmo. E aí, eu falei um monte de coisa assim. Pra mim, foi tipo como se fosse aquele pensamento, aquele negócio que eu estava sentindo, ele se cumpriu, entende? Naquele momento. E aí, todo domingo agora, nós vamos fazer esse evangelismo aqui, entende? No som ali na parada, para ganharmos alma para o Senhor Jesus. E aí, esse preparamento, eu quero perguntar para o meu irmão, se é assim, é muita oração, rápido, presta atenção, se ela é muita oração, para que coxo, ando em nome de Jesus, cegos vejam, olham em nome de Jesus, surdos ouçam em nome de Jesus, se é muita oração, se é consagração diária, ou jejum, muito jejum, para que isso aconteça? Deixa eu te falar uma coisa. A unção, ela tem a ver, a unção, ela serve para atrair. Quer ver uma coisa? Que poder que João Batista tinha? Nenhum. A Bíblia diz que ele não, tinha nenhum poder miraculoso, de operar sinais. Jesus falou isso. Mas ele tinha um poder para atrair pessoas, para ouvir o Evangelho. Veja bem. A sua unção não vai servir para curar uma pessoa que não crê. A sua unção vai servir para atrair pessoas que creem. Entendi. Entendeu? Ou seja, tem pessoas que, gente, eu já fiquei dez dias de jejum orando, buscando a Deus sem comer nada. Porém, por pessoas que não aconteceu nada. Elas não creram. É pela fé. Sabe por quê? Não é pelo quanto que eu faço que eu recebo algo que Deus quer. É pela graça de Deus. Então, não é pelo tanto que eu faço que eu me torno merecedor de alguma coisa. Eu não sou merecedor de nada. Mas a graça de Deus, que é favor merecido, me dá poder, opção, ousadia. Então, pelo Espírito Santo, eu crio relacionamento com o Espírito Santo, através de tudo isso que você falou, oração, jejum, palavra, e eu estudando sobre milagres, aumentando minha fé para eles, porque quando eu pregar, Deus vem a atrair pessoas, e isso vai começar a acontecer gradativamente, daqui a pouco começa uma explosão de milagres, e sempre vai acontecer. Você vê o testemunho de pessoas aí que já estão olhando, já está acontecendo. Entendeu? Então, é isso, Varão. Fica firme no propósito, não deixa de pregar o meu género. Ouro pela pessoa, se ela crê, vai ser curada, se ela não crê, não vai ser curada. Não desanima, vai, filho, continua. O maior erro de alguém que ela procura é se decepcionar com pessoas que não foram curadas através da oração. É bom, queridão? Uma pessoa que ainda não é batizada pelo Espírito Santo, assim, uma pessoa logo de início, que ela ainda apenas se converteu, e ela não é batizada pelo Espírito Santo, ela não é batizada nas águas. Ela já tem aquele direito de falar de Jesus, de pregar o Evangelho. Se converteu, se converteu, você já tem autoridade para os homens de Jesus. Faz expulsar a demônio, curar os enfermos, batizar pessoas nas águas, se você for batizando nas águas. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele mandou os 500 batizados, não só os 12 apóstolos, todo mundo. E daí, isso é a vida cristã normal. Todo mundo pensa que só Pedro batizou 3 mil pessoas em águas. Mas não todo mundo, 120 que estava lá, batizou 3 mil pessoas, os braços cansa. Então, a gente vê isso como um estilo de vida, isso fazia parte da vida da igreja. Então, todos ao nascerem de novo, já tem autoridade. Agora, precisa de treinamento e ativação para que isso aconteça de uma forma mais efetiva. Amém, querido? Amém, meu irmão. Agradeço aí pela oportunidade que Deus te abençoa nos abençoando, na verdade. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. A igreja de Cristo precisa se mover no sobrenatural com a mesma intensidade da igreja primitiva. Mas muitos irmãos não sabem nem por onde começar e nem como começar. Por isso, nós queremos te treinar, te ativar para viver o sobrenatural. Você está prestes a viver a maior aventura da sua vida e Cristo será glorificado através da sua vida.